Olá, raio de sol! Eu sou o Oham, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, virginianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, virgem? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Oham e arroba irradiar-se. E você, essa semana, quase ficou de fora do pódio, em virgem. Ficou aí em terceiro lugar, sendo o terceiro signo que mais interagiu no seu vídeo na semana passada. Então ficou aí, ó, na beirolinha. E se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja novamente entre os três vídeos, né, que mais interagiram, sendo os vídeos primeiros publicados aqui no canal, é muito importante que você não perca tempo e já curte, comenta e compartilhe este vídeo, certo? E bora para a sua leitura. Você que acabou de fazer aniversário, virgem. Você que está aí iniciando esse novo momento na sua vida. Esse novo ciclo pessoal, né? Vamos ver aqui quais são as energias disponíveis para você, o que o baralho cigano tem aí a lhe dizer, virgem. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para virgem. Outubro de 2024. E aqui nós temos um desafio que vai se manifestar para você nesse mês de outubro. Mas calma, não sai do vídeo, não fecha o vídeo. Tem gente que é assim, né? Você começa a falar uma coisa que a pessoa não quer ouvir, ela já sai do vídeo e já corre, né? Mas calma, tá? Eu vejo sim aqui alguma situação desafiadora acontecendo, tá? Algum tipo de decisão difícil, algum tipo de catarse, algum tipo de corrente negativa, alguma questão aqui, alguma dor, alguma situação que vai demandar muito a sua energia, que vai te trazer aqui algum tipo de, por exemplo, ai meu Deus, por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que eu estou sentindo isso? Por que é que essa pessoa fez isso comigo? Quando é que eu vou conseguir sair dessa situação? E eu vejo você encontrando a luz para esse dilema. Ou seja, vem o desafio, mas também vem a solução do desafio. Por isso que eu agradeci a Deus. Então assim, uma lição que precisa ser vivenciada por você. Então existem dores, existem experiências que elas tocam a gente de uma forma delicada, mas para que a gente consiga desenvolver as nossas particularidades ou as nossas forças ou as nossas, enfim, consciências de um jeito que sem aquele incômodo a gente não conseguiria, tá? É um mês onde você pode se sentir um pouco cansado, porque é um mês onde você vai ter que resolver muitas pequenas coisinhas, sabe? Sabe quando você começa uma faxina na sua casa e quanto mais você limpa, mais coisa você vai ver para limpar? Pois é, outubro ele pode ser marcado por isso. Você meio que mexendo num vespeiro, você querendo solucionar alguma questão na sua vida, mas quanto mais eu tento solucionar isso, mais coisa aparece relacionada a isso e aí eu fico assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de resolver tudo isso? Será que eu vou dar conta de sair dessa situação que eu me coloquei, né? Então é você, ao tentar resolver um problema, encontrando várias outras questões. Por exemplo, ah, eu vou resolver uma questão de aposentadoria e aí eu descobri que eu vou ter que ir atrás de vários documentos e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá para conseguir aposentar. Eu decidi que eu quero trocar de casa e aí eu vou ter que consertar isso, consertar aquilo e vou ter que ir atrás de fiar dor e não sei o que, entende? Então é você um pouco tentando dar conta de tudo, mas vejo que você consegue, tá? Então uma situação que parece difícil de ser solucionada, realmente, ela traz muitos desafios, mas você vai conseguir solucionar. Então se você está pensando assim, ai, eu queria tanto fazer isso na minha vida, mas seria difícil demais, está longe demais, assim, realmente não vai ser fácil, tá? Mas é possível? É possível? A solução está aqui. Então eu vejo você precisando passar por uma movimentação ou precisando resolver algumas questões na sua vida, que já passou da hora de serem resolvidas, tá? Para que você continue expandindo. Então algo aqui que envolve muita dor, que envolve muita limitação, precisa ser deixado para trás, para que você siga o seu caminho de autodesenvolvimento, tá, virgem? Aqui no fundo tem também a carta do aliado, que sempre vem falando de pessoas incríveis que entram na nossa vida, né? Pessoas que a espiritualidade realmente coloca para ajudar a gente a atravessar alguns processos que são bastante difíceis. Então espere aí também por novas pessoas entrando na sua vida nesse mês de outubro, tá? Alguém que vai te estimular e que vai te apoiar nessa decisão ou nesse movimento que você vai começar a fazer, ok? Vejo aqui também, virgem, alguma questão que você estava aí sofrendo espiritualmente, ficando para trás. Então você que estava aí com algum tipo de dificuldade para dormir, com algum tipo de baixa imunidade, com alguma questão que estava tirando a sua vitalidade, roubando o seu bem-estar, sabe? Isso acaba também em outubro. E você vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição, principalmente a partir do dia 11, você vai começar a se sentir muito mais disposto, muito mais vivo realmente, muito mais criativo, muito mais esperançoso, né? Para desenvolver os seus projetos, as suas relações, enfim, tá? Bom, aqui nós temos também a bênção de Oxalá e a bênção de Ansan, tá? Então Santa Bárbara, ela vai, de certa forma, energeticamente estar muito presente no seu mês, te dando forças para lidar ou para encontrar aí a solução desses dilemas que estejam pairando aí na sua mente ou nas suas emoções, tá bom? Vamos ver o que mais para vir, gente. O que mais para o signo de Virgem, por favor? Ó, o obstáculo desse mês é um quatro de copas, é não conseguir ver as portas que estão se abrindo. É como se eu sentisse que nada muda, o obstáculo é esse. Eu não vejo saída para esse dilema, eu não consigo ver as coisas se movimentando ao meu favor. Então é uma tendência a você pensar no negativo, a focar no negativo, sabe? A não conseguir enxergar as coisas que estão acontecendo, mesmo que pequenas, pequenas, mas que estão acontecendo, tá? Então é assim, é você meio apático, é você meio indiferente, é você um pouco cabisbaixo, assim. Então muitos de vocês virginianos vão iniciar esse mês de outubro com essa energia um pouco confusa, um pouco como se vocês estivessem um pouco anestesiados, sabe? E eu preciso me reconectar com a minha fé, porque é um mês de aberturas, olha o lado positivo. O lado interessante, porque agora me conectando com essa energia, eu senti um incômodo muito grande aqui e eu senti como se o meu nariz fosse sangrar. Alguns podem estar tendo algum tipo de crise de senusite ou alguma questão, eu me conectei com a energia de alguém que está tendo sangramento nasal, por conta da baixa de imunidade ou por conta de alguma questão de saúde. Então, a tendência também que isso se cure e melhore no mês de outubro, tá? Mas eu senti um incômodo muito grande no meu nariz. Alguém está com sangramento no nariz, gente. O que é isso? Eu estou até olhando no vídeo porque eu estou sentindo que o meu nariz está sangrando, mas não está, né? Então, se você está com essa questão, isso vai melhorar agora. Não sei se você consegue um tratamento ou um remédio que você vai encontrar aí que vai fazer isso parar, tá? Então, será solucionado, tá? Porque esse mês é um mês onde você vai receber ajuda. É um mês onde as pessoas tendem a querer te ajudar, onde você vai receber ajuda financeira, onde você vai receber ajuda psicológica, onde você vai... As portas voltam a se abrir para você, tá? Realmente, algo muito limitado fica para trás a partir do mês de outubro, e você sente que as coisas agora vão melhorar. A vida vai melhorar. Não tem aquela... Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Não tem essa música? É do Martinho da Vila, eu acho, do Zeca Pagodinho? Por aí. Então, por mais que o mês comece um pouco cinza para vocês, a partir do final do mês, do dia 16, 17, para o final do mês, as coisas melhoram muito. Inclusive, com oportunidades chegando aí para você. Então, tem um bom acontecimento aqui no final do mês. Embora, no início do mês, a gente tenha essa dúvida, essa questão aqui meio duvidosa, meio desgastante, né? O trabalho te sugando muito, ou pessoas te drenando muito, porque situações familiares te drenando muito, todo mundo sabe. Dois de paus, as de paus, mais uma. Dois de paus, as de paus, e sete de paus. e dez de espadas. Olha aí, a finalização de um processo difícil, né? Agora, veja um desafio profissional também surgindo para você. em virgem. Muitos virginianos aqui iniciando o próprio negócio, iniciando um novo curso, uma nova faculdade. Você, de repente, iniciando algum tipo de treinamento dentro da sua área profissional. Ou você começando a estudar sobre um novo campo profissional. Eu vejo uma luta profissional se iniciando, tá? É você lutando pelo seu espaço, é você lutando para se estabelecer no mercado, é você lutando pelo que você merece, é você expandindo as suas capacidades em todos os níveis. Iniciando um processo que vai te engrandecer muito. Mas eu preciso deixar para trás qualquer tipo de vestígio ou de miasma, de situações que foram prejudiciais, ó. Eu estou saindo de algo que me fez muito mal, né? Ou estou pensando em... Pode ser que vocês tomem a decisão de sair mais para o final do mês. Porque no início do mês tem essa questão dessa dúvida aqui. Algo que está te desgastando, mas você não sabe como solucionar, você não sabe como fazer. Eu estou olhando para os meus projetos, para os meus sonhos, mas eu não sei como me levantar dessa dor, como me tirar desse lugar que me faz tanto mal, sabe? E a partir do final do mês, você consegue encontrar aqui ou ter, né, desdobramentos mais positivos ou encontrar aí algum tipo de caminho a seguir que vai te fazer muito bem, sabe? Agora, não deixe que o limite dos outros te limite, virgem, tá? É um movimento que exige muita coragem de você. Esse mês vai exigir de você muita coragem, esse mês de outubro, o que mais para virgem, por favor? O imperador, quatro de copas, sete de espadas. E no fundo, oito de espadas, olha aí. Que confuso, que energia confusa para esse mês de outubro. Porque ao mesmo tempo que tem coisa boa, é um mês de muita oscilação, sabe? Quando tem coisas boas acontecendo, por exemplo, uma coisa muito boa acontece no meu trabalho, mas o meu emocional está péssimo. ou algo muito bom acontece emocionalmente e o meu trabalho está péssimo. Eu vejo essas questões assim, ao mesmo tempo que tem alegria, tem dor. Ao mesmo tempo que tem sorriso, tem lágrima, sabe? É uma luta interna, é um conflito interno. Perceba aqui novamente, nós temos um oito de espadas, que é uma mente extremamente limitada, com o imperador, que é o próprio poder. Aí depois tem um quatro de copas e o sete de espadas. Então, assim, é uma oscilação estranha aqui que está acontecendo, sabe? Muita mudança de humor, muita... Enfim, cada hora você está olhando para um caminho, para uma coisa diferente. Uma dificuldade de enxergar os próprios potenciais, a própria força. Uma dificuldade em fazer as próprias escolhas, sabe? De escolher por si só qual é o melhor caminho para si. é um medo de errar de novo, de investir e não ter o retorno que se espera, de confiar e ser traído, sabe? Você fica no impasse o tempo todo, é como se outubro gerasse para você um impasse. E esse impasse deve ser superado. Você precisa deixar esse impasse para trás. por isso que você precisa ter coragem, né? A coragem de pagar para ver, ver o que vai dar. Entende? E não se deixe levar por essa energia meio confusa, dessa coisa de meio de auto-sabotagem, sabe? Não se deixe levar por isso. Ok, virgem? Seja muito racional, trabalhe com muita inteligência, até você precisando ser um pouco frio nesse mês, ser um pouco mais calculista para você conseguir se retirar de um lugar que está te drenando muito, ou de um dilema que está te fazendo aí, está te desestabilizando de alguma forma, tá? Vamos ver a mensagem final para você, virgem. Mensagem final para o signo de virgem, por favor. Canal da maestria. Ah, caíram duas, tá? Canal da maestria e canal da confiança. Você usa seus talentos natos no desenvolvimento da sua maestria? Coloque seus talentos em prática e amplie-os com entusiasmo para desenvolver sua maestria ao longo do tempo. Utilize seu poder de comunicação e sua intuição para transmitir sua sabedoria e experiência para as pessoas. Sua afirmação, eu estou aqui para contribuir com minha maestria, então você precisa esse mês encontrar aí o seu alicerce que vai ser o trampolim para o seu crescimento, tá? Mas saia desse impasse. Canal da confiança. Como você tem ouvido e contado suas histórias? Sua energia inspira a confiança das pessoas para contarem seus segredos e intimidades. Perceba as histórias que não lhe servem mais e a possibilidade de criar novas. Você tem o poder de ajudar as pessoas a ressignificarem sua narrativa e a encontrarem um novo rumo em suas vidas. Afirmação, eu estou aqui para ouvir as pessoas e ressignificar as narrativas. Certo, virgem? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchau. Tchau.